É isso aí galera, estamos aqui na corrida congestionamento, olha só que galera E tem trânsito, a corrida ponto a ponto são 11km com trânsito e todo mundo de moto Ih, eu não escolhi a moto personalizada velho, caramba Estou com essa moto velha aqui, ruim pra caramba Mas vambora né, tem que ir e vambora Olha, eu estou pegando o vácuo do primeiro aqui Tentou me jogar, mas não conseguiu Agora eu estou em primeiro Ah velho, ele me jogou na pedra Sujo, vagabundo Deixa eu te pegar também, que você vê Caraca, a galera está indo embora velho Ah, não peguei minha moto personalizada, está de brincadeira né velho Vamos aqui Vambora hein, vambora que dá pra recuperar pelo menos algumas posições aqui ainda Sou o sétimo de 10 Tem que tomar cuidado também, que se bater em um desses carros aqui já era Acabou a corrida Os caras tem moto personalizada e me passam Mas tranquilo, é pra brincar Ah cara, tu quer me jogar pro canto velho, faz a tua corrida aí bicho Bicho malandro velho, mais um que fica do meu lado só pra me empurrar E essa corrida é grande hein Se tivesse com a moto personalizada dava pra recuperar, mas vambora, vamos correr do jeito que dá Acelerando o máximo aqui, esgoelando a moto Aí é o cara que me pegou, me matou da última vez Caraca, passaram a miuca aqui É pá, vivendo perigosamente Acho que dá pra chegar naquele da frente lá hein Pelo menos no minimap, já tô vendo ele no minimap e tô vendo aqui também Tô correndo na toda Vambora, vambora, tô vendo a galera já Não tô muito longe deles não Caramba, essa corrida aqui tá sendo disputada hein bicho São 11km com congestionamento mesmo Olha os NPC bicho Pra não fechar a noise Mas não vão conseguir Beleza, ó, o cara tá teletransportando aqui na minha frente Não pode suar, aí tentou me rodar, não conseguiu Fica aí pra trás malandro, não vai me rodar não Caraca, o cara tá na cola velho E eu dei um mole violento agora Deixa eu pegar seu vácuo aqui que fica mais fácil de eu te passar Ih, travou Travou mas eu passei né Bom, ainda tô em oitavo Eu nem vi velho Caramba, a galera se deu mal ali ó, tá em sétimo Sexto Caraca, tem que digitar muito esses NPCs Quinto Aí não falei que dava pra recuperar? É só ninguém me jogar pra parede de novo que fica de boa Vambora, vambora Ai, tira o NPC, ó o caminhão, ó o caminhão Caraca Calma Vambora Então quinto, de nove em um, já desistiu da wage kit Éramos dez Ó, o primeiro já terminou O segundo também Tá perto, não tá longe não O cara que tá atrás de mim já tá pegando meu vácuo já, velho Bora, 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 bora Dá pra passar, dá pra passar Ó, batendo no caminhão, hein Ainda fiz o caminhão pular Ó o último aí Quatorze segundos, treze, doze Vambora, filho A rocha Essa não vai conseguir não, hein É isso aí, galera Fomos convidados pra corrida rampas, rampas, rampas Ih, caramba Eu fui o único de moto, velho Os caras vão tentar me atropelar Aliás, vão tentar? Não Vão conseguir, né Vamos lá, hein Três, dois, um Foi dada a largada Já comecei embrasado aqui Acho que de moto é mais fácil, né Acho que vai derrachar um pouco menos Do que os carros Aí, beleza Eu já vou voltar Tem que tomar cuidado Que esses bichos vão querer me atropelar A todo custo De moto vai ser mais fácil mesmo Opa, quase, hein Que eu venho embora Mas também é o tempão que eu gastei aqui Só pra fazer essa curva Ó, volta dois de quatro Caramba Eu falei que o cara ia tentar me atropelar Mas não conseguiu Vambora Vambora, vambora, vambora Olha eles lá Eles caem em minha caverna Eles estão aí se matando ali, bicho Ih, fazer essa pista de moto aqui É moleza Já tinha feito ela uma vez Eu fiz desembolo Como a maioria, né Das corridas que eu faço Vambora, vambora, vambora Terceira volta de quatro Isso não der mole Dá pra levar essa aqui tranquilo Nossa, o carro passou por cima de mim, velho Ali foi sorte mesmo Vamos lá, vamos lá Se pegar no meio certinho O pneu da moto meio que trava Eu não falei? Siga isso, velho Ó, tenta me atropelar Não conseguiu Só porque vocês estão de casa Vocês querem atropelar o cara da moto, velho É Tá pensando que Daqui a pouco eu vou dar uma volta em vocês, hein Ah, não Já tô na última Não vai dar pra dar uma volta O cara quer a Metroplay? Tira, que ciaça! Quase, hein Quase um sujo e a gente me pega Ai, me pegou Olha o outro ali De olho Tá fechando pra não pegar o checkpoint, né? Quase que eu te pego direitado, rapaz Vamos observar a última volta deles aqui Olha, eu passei pra nível 8 no comando, rapaz Agora eu sou bandido Vamos lá E galera, pra quem não sabe Eu fiz um comando, tá? Comando Saikon Mesmo nome do canal Se vocês quiserem entrar É só mandar convite Deixa aí nos comentários que eu mando também Bota sua tag name aí Que eu mando convite pra vocês Caramba, o cara é nível 1010, velho Será que é hack? Será? Ou será que esse é o último? Acredito, velho Que só falta o último checkpoint pro cara Não, não Ainda falta mais uma volta pra ele É, malandro Se deu mal Foi ser hack aí É o que que dá Bom, galera A gente vai finalizando mais um vídeo aqui pra vocês Até continuando a sua série Digitação do online Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Dá aquele like pra ajudar Favorita se você gostou E muito obrigado a todos Por terem assistido, galera Até o nosso próximo vídeo Com muito mais Valeu